Olá, seja bem-vindo ao nosso novo programa sobre dicas de beleza. Meu nome é Kleber Lopes, sou cabeleireiro e maquiador e a partir de agora estarei dividindo com vocês o que há de mais atual no mercado em cabelo, maquiagem, estética facial e corporal. Hoje abordaremos o assunto sobre escova progressiva. Não percam! Estamos de volta com a Flávia Lauria, ela é esteticista e fisioterapeuta. Já faz algum tempo que ela já vem reclamando do cabelo dela, pois como vocês podem ver, ele está bem danificado. Não é, Flavinha? Está acabado. Ela não está muito contente porque, infelizmente, aqui, devido ao tempo, ser super ensolarado, bom, Miami, né, como vocês sabem, e ela está querendo fazer a nossa escova progressiva. Como a escova progressiva, ela é uma... você consegue ter mais praticidade devido ao efeito final, ou seja, você pode lavar o cabelo e sair de casa, que o cabelo vai secar e vai ficar perfeito, é muito mais prático. Fora, que vai ficar muito mais bonito, vai estar aparentando um cabelo muito mais saudável e com muito mais brilho. Vamos para o lavatório? Vamos começar? Me acompanhe. Bom, estamos aqui no lavatório e eu vou estar usando um shampoo especial para estar lavando esse cabelo e a Mariana vai estar ajudando a gente. O cabelo está sendo lavado com um shampoo de pH 8, ou seja, é um shampoo anti-resíduos, que contém queratina, e ele vai estar abrindo a cutícula do cabelo para estar recebendo o produto enriquecido em aminoácidos e queratina sintética. Agora nós vamos secar o cabelo da Flávia. Bom, estamos de volta e o cabelo da Flávia já está pronto para estar recebendo o produto que é a base de queratina e aminoácidos, que vai estar devolvendo toda a vitalidade e o brilho que tanto o cabelo da Flávia precisa. Vamos aproveitar e vamos mudar o visual? Vamos cortar o cabelo? Vamos. O produto vai estar agindo por 10 minutos, enquanto isso, nós vamos cortar o cabelo. Então, como vocês podem ver, o cabelo da Flávia agora está no segundo processo da história progressiva. Eu já passei o produto, deixei agir por 10 minutos, enquanto o produto agia, eu aproveitei a oportunidade e cortei o cabelo dela. Agora, que é o processo final, eu estou escovando e logo logo estarei passando a prancha e assim vocês podem ver a finalização da escova progressiva. Para você entender melhor o que foi feito até agora, nós começamos lavando o cabelo com o shampoo de pH 8 para retirada de resíduos e preparar o cabelo para melhor absorção da queratina. Após a lavagem, o próximo passo foi secar bem o cabelo para melhor absorção do produto. O terceiro passo foi aplicação do produto em toda a extensão do cabelo, cuidadosamente, para um resultado satisfatório e aproveitando o tempo de pausa, fizemos um corte moderno para ressaltar ainda mais o resultado da escova. O quarto passo foi o mais importante. Escovamos o cabelo da raiz às pontas, pulindo bem os fios. E para finalizar, passamos a prancha em uma temperatura adequada para selar o produto no cabelo. E agora, depois de duas horas de tratamento no cabelo da Flávia, vamos ver o resultado? E aí Flávia, gostou do resultado? Gostei, adorei. Foi demais o corte do cabelo e principalmente o resultado da escova progressiva, que eu não vou ter que ficar secando mais o meu cabelo todo dia que eu lavar. Para mim, isso já resolve muita coisa da minha vida. Então, está preparada por antes e depois? Sim! Como vocês puderam ver, o resultado da escova progressiva, a Flávia ficou maravilhosa. Ficou com um novo look, moderno, prático. E aqui vai uma dica de beleza. Flávia, após 24 horas, você pode lavar seu cabelo e ter a vida normal, como você sempre quis. Pode frequentar a praia, pode ir à academia, piscina, enfim. E agora, vocês em casa já sabem, temos espaço aqui no BRTV Online, no nosso programa Dicas de Beleza. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.